Agora vem cá, você já pensou percorrer a ilha de Santa Catarina apenas caminhando, de repente até nadando? Foi isso que o guarda-vidas fez por aqui, usando apenas os costões, os mangues e as praias. Que coragem, né? E que energia! Ele percorreu 195 quilômetros em oito dias. Tarso é educador físico, tinha uma empresa, mas decidiu fechar as portas pra tirar férias. Longas férias, de dez anos. Eu vendi minha empresa, tudo que eu tinha e tal, pra ficar dez anos de férias, gastando o mínimo possível e fazendo essas aventuras, nadando, pedalando e correndo. Há dois anos, ele chegou na capital pra ser guarda-vidas e, olhando pros costões, resolveu fazer a volta a ilha. Eu tinha percorrido alguns trechos de praia do Brasil e aí eu resolvi fazer todas as costeiras do Brasil, do Oiapoque ao Chuí. E aí, quando eu passei por Santa Catarina, eu não fiz a ilha, né? Porque a brincadeira é fazer todas as costeiras do Brasil, do continente mesmo. Só que eu passei por Floripa e falei, cara, um dia eu vou dar a volta em Floripa mesmo, pelas costeiras, né? Pela ilha de Santa Catarina, pelas costeiras. E aí, agora eu tô morando aqui, trabalhando aqui e falei, vai ser agora, assim. Aí dediquei oito dias pra fazer isso. Foram cerca de 195 quilômetros. Tarso se preparou, colocou essa sacolinha nas costas e partiu pro desafio que ele estipulou completar em oito dias. Quando a gente vai fazer uma grande aventura dessa, você tem que escolher se você vai fazer com apoio ou sem apoio, né? Então, com apoio seria um caiaque ao meu lado, carregando comida, ou um barco a motor, ou um jet ski, carregando as coisas pra mim. Eu escolhi fazer sem apoio, então eu fui, né, autossuficiente. Essa mochilinha aqui tem tudo o que eu preciso. Basicamente uma muda de roupa, carregador celular, celular GoPro. Tarso não usou ruas ou trilhas. Apenas os costões, mangues e praias. Ele partiu na véspera do Natal. Saiu da caieira com destino à Lagoinha do Norte, fazendo 36 dos 87 quilômetros, nadando. Depois enfrentou o trecho de Mangue, até chegar na Daniela. E pra concluir o percurso, mais 84 quilômetros de lodo, manguezais, águas calmas, mas com construções. E durante o percurso, o Tarso recebeu ajuda especial dos guarda-vidas, que também era o trabalho que ele realizou durante esses últimos dois anos aqui na capital. Era uma forma dele dar uma descansadinha e reabastecer. Uma água, um suco, um cafezinho e um bom papo pra reenergizar e continuar o percurso. A questão da ajuda humana me toca muito, conta muito, me ajuda muito, assim. Eu fico muito emocionado até quando tô chegando no lugar do nada e alguém fala o que você tá fazendo? Porque me vê saindo da água e vestindo a roupa e saindo correndo ou subindo, pulando pedra. Eu falo, cara, tô dando a volta à ilha em oito dias, não sei o que. Pô, posso te ajudar de alguma forma aí, com certeza, me dá um prato de comida que vai ser maravilhoso. Isso acontece algumas vezes e é muito legal. Tarso conquistou um coração na capital. Há dois anos está junto da Franciele, que leva um estilo de vida bem diferente do dele, mas apoiou o companheiro. Inclusive, correndo juntos, alguns trechos. No começo, assim, a gente ficou um pouco assustado em alguns trechos, né, tipo os mangues lá na Daniela, todo mundo falava dos jacarés, enfim, as natações mais longas, assim, né, e depois ele acabou algumas fazendo com companhia, então isso deixou a gente mais tranquilo, assim, saber que não tava sozinho, né. E ter acompanhado todo o planejamento dele, toda a organização, acho que também acabou acalmando um pouco, assim, eu sabia onde ele ia estar, onde ele ia começar, qual era o plano de terminar, na casa de quem que ia ficar. Durante a entrevista, Tarso contou que até pensou em refazer a volta à ilha para bater o próprio recorde, diminuir para sete dias. Independente se isso vai acontecer, uma coisa é certa na mente desse aventureiro nômade. Eu continuo fazendo a costa brasileira, só que em pequenos pedaços, assim, como se fossem peças de um quebra-cabeça. Então, atualmente, todo ano, eu tiro três meses de férias para ir percorrer em três meses diferentes a costa brasileira. Eu tô parado em Angra dos Reis, em março do ano que vem eu pretendo voltar para o ponto que eu parei em Angra dos Reis e ficar mais 30 dias contornando as costeiras de Angra dos Reis, que não é nada mal, diga-se de passagem. Eu optei por um estilo de vida bem simples, de forma que eu possa ter bastante tempo livre e fazer realmente o que eu gosto. Tenho bastante tempo livre, assim, eu dou muito valor a isso. Um mês de descanso agora. Que aventura, né? Você conseguiria fazer igual?